Manda pra te dar, que se você me procurar, eu vou te seguir de ti Tenho com a saudade de te mudar, que se você quiser voltar, sou a guia de perdão O difícil é te dar, sobreviver, a vida em que eu sem você Eu vou ouvir treinamentos de recordações Tem que ser tão difícil de entender, que quando eu lembro de você Eu vou ouvir treinamentos de recordações Se o meu coração é uma força de amor, pode acreditar que ele vai chamar seu nome E vai falar em chão, chamar de sanidadão, se a sua razão convite, não é meu homem Se o meu coração é uma força de amor, pode acreditar que ele vai chamar seu nome E vai falar em chão, chamar de sanidadão, e o meu coração somente não é meu homem Difícil é te dar, sobreviver, a vida em que eu sem você Manda pra te dar, sobreviver, a vida em que eu sem você Eu vou ouvir treinamentos de recordação Ele é tão difícil de esquecer Que não é o mesmo de você Eu não vou pôr-me a ter uma colher Se o meu coração Pouso no seu nome Não pode acreditar que ele vai chamar seu nome Ele vai só me chamar de nossa servidão Se a sua razão somente era mais meu homem Se o meu coração Pouso no seu nome Pouso no seu nome Ele vai só me chamar seu nome Ele vai só me chamar A sua servidão Esqueça o meu coração somente era mais meu homem Tira na arte Tira na arte Ele vai só me chamar 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 Mas eu vou é meu amor E eu confio com o meu E você está lindo Então já tem Se você não me esquece É a morte do meu Vem, eu venho te esperar